Aumenta a arrecadação das empresas cadastradas no Simples Nacional. Comércio do Rio aposta em promoções para garantir a venda para o Dia dos Pais. A Associação Comercial do Rio cria prêmio para incentivar o empreendedorismo jovem. E veja também, criado um prêmio para homenagear o benemérito da Série Jota, o jurista Carlos Henrique de Carvalho Frois. Está no ar o Jornal do Empresário. O primeiro webjornal do empresariado brasileiro. Dos 21 milhões de empreendedores brasileiros, 22% são jovens, entre 24 e 35 anos. Para incentivar o aumento do número de jovens e empreendedores, a Associação Comercial do Rio de Janeiro lançou um prêmio que incentiva ações do setor. Jovens entre 25 e 34 anos representam 22,2% de todo o mercado brasileiro de empreendedorismo. E por que o Brasil ainda é reconhecido apenas como o país do futebol? Segundo o presidente do Conselho de Jovens Empreendedores da ACRJ, apesar do protagonismo, ainda faltam modelos mais próximos com os quais os jovens possam se identificar. Quando a gente traz esses heróis, entre aspas, a gente traz essas pessoas que são mais próximas da realidade do empreendedor, e existe essa identificação, é muito mais fácil para um jovem, para uma criança sonhar em empreender, porque ele sabe que existe alguém que passou pela mesma situação que ele e teve sucesso empreendendo. O objetivo do prêmio é exatamente esse, identificar e reconhecer quais são esses jovens empreendedores e ao mesmo tempo também promovê-los, para que a sociedade possa estar em contato com eles e para que no futuro a gente possa estar ajudando a construir uma cultura empreendedora mais forte. O presidente da Rio Negócios destacou que existem cinco passos para um negócio de sucesso. Segundo Marcelo Haddad, são eles visão, resiliência, desejo de diferencial, ter pessoas competentes trabalhando em conjunto e, principalmente, execução. É uma doce ilusão a gente acreditar que os empreendedores acabam optando por uma solução como essa, achando que a vida vai ser mais fácil numa iniciativa própria, porque não vão ter um chefe chato, porque não vão ter um colega desagradável, pelo contrário. O mundo do empreendedor é um mundo que trabalha 24 horas, 7 dias por semana, com todo tipo de problema. Para Arondo Matos de Lemos, presidente do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ACRJ, a cultura sustentável faz parte de uma necessidade e não mais é uma escolha. Os estoques de madeira estão diminuindo, os peixes no mar estão diminuindo. Então, quer dizer, nós não temos mais espaço para empreendedorismo que não seja sustentável. Sabe, isso é uma, eu diria, daqui a pouco vai ser uma obrigação, uma necessidade para que as futuras gerações mantenham qualidade de vida, senão nós vamos cair no buraco, todos nós. Veja a seguir, promoções de até 70%. Essa é a aposta dos comerciantes para garantir as vendas para o dia dos pares. Oferecimento, Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. E Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Dia dos Pais em tempo de crise econômica. Comerciantes fazem promoções de até 70% para ajudar a garantir o presente dos papais. Faltando apenas uma semana para o dia dos pais, os comerciantes fazem de tudo para agradar os filhos em busca de presentes. Essas datas comemorativas, como dia das mães, dia dos namorados e Natal, geram oportunidade para os empresários saírem do vermelho. Para atrair os consumidores, o gerente dessa loja aposta nas promoções. O diferencial que nós estamos trabalhando é no preço. O preço hoje tem chamado muito a atenção das pessoas recorrente a esse clima de crise. Segundo o presidente do clube e dos diretores lojistas do Rio de Janeiro, Aldo Gonçalves, a expectativa é que as vendas superem os 2% esperado para esse ano. O preço médio do presente deve gerar em torno de R$ 100. É um crescimento muito moderado, mas está dentro da realidade do país. Nesse momento nós estamos vivendo um cenário econômico bastante desfavorável para as empresas, especialmente para o comércio. Esse momento é difícil porque a inflação está crescendo, o desemprego crescendo, os juros estão altos, o crédito está escasso e é um clima de certa incerteza, de desconfiança. Todos esses quatro fatores impactam negativamente o comércio. Para ajudar ainda mais os filhos, as promoções variam de 30% a 70%. Será que esse ano tem presente? Eu acho que eu vou fazer só um cartãozinho, uma coisa mais pessoal, porque está complicado. Esse ano, com certeza, meu pai não vai ganhar um presente, entendeu? Eu vou procurar mesmo um presente de boa qualidade e com um bom preço. Missa e homenagens marcam a despedida do benemérito Carlos Henrique de Carvalho Frois, que morreu no último dia 22. Frois teve grande atuação junto às duas instituições. Era sócio e benemérito da Casa de Mauá e foi presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro. Durante reunião realizada dia 29 de julho, a atual presidente do Rotary Rio de Janeiro anunciou a criação do prêmio Carlos Henrique de Carvalho Frois. Um prêmio, Carlos Henrique de Carvalho Frois, que vai premiar em cada ano aquele rotariano de 166 clubes aqui do Rio de Janeiro, que realmente melhor incorpora essa noção do companheirismo, porque o Carlos Henrique de Carvalho Frois foi realmente a consagração do que é o companheirismo. Ele foi um grande companheiro. Também durante a reunião, o Departamento de Comunicação, Marketing e Projetos da Casa de Mauá apresentou um vídeo sobre a vida profissional de Frois. No material, depoimentos de amigos como o presidente da ACRJ, Paulo Protássio. São poucas as pessoas do mundo que conseguem servir. E servir a terceiro, servir a nação, servir a sua cidade, servir ao país, servir a sua comunidade, sempre é uma forma muito interessante e importante para a gente lembrar de Frois. Frois foi absolutamente um grande servidor culto, da sua elegância, do seu comportamento, das suas atitudes, em tudo aquilo que ele realmente contribuiu, dentro e fora de Routre, na Associação Comercial e no Instituto dos Advogados do Brasil, nas cortes internacionais e, principalmente, o homem que sabia viver. Fazia com seus amigos o melhor momento. Temos saudade dele. Frois era associado pessoa física da ACRJ desde 2001. Em 2010, foi eleito benemérito da casa, onde deixou grandes amigos, entre eles o também benemérito Haroldo Bezerra. Todos os anos, eu, no dia 12 de junho, quando ele completava o aniversário, eu mandava uma mensagem de felicitações. E ele prontamente agradecia de uma maneira muito amável. Ele era muito presente em tudo e sempre me tratava com muito carinho. De maneira que eu guardo na memória dele uma lembrança permanente. Frois morreu aos 86 anos na madrugada do dia 22 de julho, devido a complicações em um quadro de anemia aguda. Ele deixa a esposa Lícia Lacerda e duas filhas. O Jornal do Empresário, primeiro webjornal do empresariado brasileiro, fica por aqui. Mande um e-mail com críticas e sugestões e compartilhe essa edição nas nossas redes sociais. Acompanhe outras informações no portal da ACRJ. Associação Comercial do Rio de Janeiro, o melhor lugar do Rio para fazer negócios. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus